Existem feridas que não são fáceis de cicatrizar. Podemos sentir dor, sentir fome e tudo ao nosso redor desmoronar. Mas o vazio da ausência, o vão deixado incompleto pela perda, não é algo assim tão fácil de superar. Eu cresci sendo uma base familiar. E o mais importante da minha vida era a minha mãe. Eu não tive, né? Eu e meus irmãos eram muito pequenos. A gente morava no sertão mesmo, não era... Tudo era muito escasso, era muita escassez e muita coisa. Em tudo, em conhecimento, em estudo, em comida, em tudo. Era muito difícil. Só que eu era uma menina muito movida pelos sonhos. Eu tinha sonho dentro de mim, além. Além do que eu vivia, além das circunstâncias ali. Então, a leitura era uma coisa que me fazia ir além. No entanto, no meio disso tudo, aos 12 anos, eu cheguei a ser locutora através de uma peça de teatro que foi desenvolvida na escola. Só que aconteceram muitas outras coisas, que já estava chegando na fase da adolescência, onde eu decidi vir para o Rio de Janeiro. Eu achava que eu ia ter mais oportunidade para conquistar o que eu buscava, porque eu queria romper com aqueles ciclos que eu vivia lá na minha infância. O que eu sempre senti muita falta é dessa coisa do cuidado, né? Da orientação. Então, você quer muito um caminho, mas você precisa de alguém para te orientar. Alguém que vai direcionar você. E eu não tive isso. Não tinha isso. Aos poucos, a vida vai passando. Os sonhos crescem, tomam novas proporções. E a gente deseja dividir isso com alguém. Nosso coração ansia pelo acolhimento, pelo incentivo, pelo voto de confiança. No fundo, no fundo, a gente só quer ser igual a quem, aparentemente, tem uma vida normal. Essa falta eu costumo falar que é eterna. É uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque eu vejo que mãe é proteção. Acho que mãe é leoa. Então, a figura materna na minha vida, assim, é algo que me dói até hoje, porque é muito difícil você lutar sozinho. E eu me senti, por muitas vezes, assim. Lutando sozinha. Eu me via desprotegida. Todo mundo tinha seu padrão de vida, né? Todo mundo tinha sua família. Todo mundo tinha... E eu sempre fui um adolescente diferente de todo mundo. Eu sempre, na infância, era sozinha na escola, era sozinha no dia das mães. Nunca tive ninguém para comemorar uma nota de escola ou para me corrigir quando eu estava mal. Então, assim, a falta da minha mãe era algo... Acho que mais me consumia. Essa lacuna, essa falta de proteção, de cuidado, foi tão grande que eu cheguei a cair em depressão a primeira vez, com 16 anos de idade, 16 para 17 anos. E eu acho que foi a primeira vez que eu senti vontade de... de até me matar. Eu cheguei momentos na minha vida que eu cheguei a querer desistir da vida. Com muita vontade, por muitas vezes, eu tentava me jogar em frente aos carros. Os carros paravam no batim e falavam... Você está maluca, menina? Que isso? Porque era uma dor que eu sentia na alma que eu não conseguia explicar. Era uma dor seca, algo tão assim... Eu não tinha nem palavra para expressar do que eu sentia. E essa foi a fase da minha adolescência. Uma adolescência de tristeza, solidão e insegurança. Os sonhos pareciam longe de serem alcançados. E por isso, até os motivos da própria existência chegaram a ser questionados. Mas ainda, isso era só o começo.